Fala estudante, tudo bem contigo? Aqui é o Alessandro, seja muito bem-vindo a esse canal e a nossa série aqui, a Prova Lê, onde eu estou gravando vídeos diários para mostrar para você como é que é a rotina de um estudante aí na prática e para você realmente conhecer a realidade. Então, estou contando aqui tudo o que acontece, as dificuldades, as superações e para você entender que o estudo não é perfeito. Então, todo mundo vai ter dificuldades, todo mundo vai ter os seus próprios obstáculos tem pessoas que podem ter uma quantidade de horas excelente para estudar na semana mas a pessoa não tem habilidade de estudar e aí vai ter que começar a aprender tudo do zero não só a matéria, mas aprender a estudar mesmo, desenvolver concentração, desenvolver a memória tem pessoas, no meu caso, que já tem habilidade de estudar mas o tempo é uma das questões, é um dos meus desafios nessa jornada. Então, a gente tem uma rotina aqui, o meu trabalho tem uma rotina muito grande de atividades a gente sempre está preparando aí novos eventos para você, novos conteúdos para você isso toma muito tempo. Então, não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, esse é o meu desafio pessoal. Mas por isso que eu realmente decidi entrar nessa jornada aí, minha meta de 5 aprovações e criando essa série aqui para você acompanhar na prática, beleza? Então, como é que foi o dia hoje? Ah, lembre-se de se inscrever nesse canal que é muito importante hoje chegamos a 173 mil inscritos e, na verdade, foi ontem que nós chegamos e agora rumo aos 200 e rumo a 500, o milhão, conto contigo, beleza? Vamos lá. Bom, domingo, hoje, né? Hoje eu estudei, acordei cedinho não consegui acordar 5 horas porque eu dormi tarde, né? Terminei de fazer as atividades aqui já era 11h30 que, na verdade, sempre assim o dia de hoje ele é o reflexo do dia de ontem, né? Então, ele é a consequência, na verdade, do dia de ontem Então, no dia de ontem, eu parei de trabalhar era 9 horas da noite Então, 9 horas da noite que eu fui comer alguma coisa fui malhar fui malhar 10 da noite e aí, pô, não dá para malhar e chegar aí dormir quer dizer, malhei, cheguei em casa e aí, o que que eu fiz? Até tomar banho comer alguma coisa Cara, fui dormir meia-noite meia-noite e meia por aí até porque eu estava sem sono, né? O fato de você fazer atividade física muito tarde, inclusive tira um pouco do seu sono você ainda fica um pouco agitado então, fui realmente pegar no sono deitei, era uma meia-noite fui ler e aí, até pegar no sono acho que deu meia-noite e meia tranquilo e aí, eu acordei a 6 né? Acordar a 5 ia ser muito ruim então, hoje é um dia que ontem, hoje são dias que eu estou gravando aqui uma série de vídeos e me exigem muito tempo você vê agora parei agorinha de fazer uma gravação então, hoje o que que eu fiz? eu estudei acordei 6 horas comecei a estudar 6 e meia 6 e meia até 8 e meia 8 e meia 9 horas fui até 9 horas e aí, eu fiz um estudo de regimento comum né? fiquei ali estudando regimento comum direto regimento comum não, perdão regimento interno do Senado muito legal e estou fazendo criando uns esqueminhas esquematizando ele para ficar muito mais fácil de memorizar até fiz um story que tem no YouTube no Instagram mostrando para você e aí, depois comecei as gravações do dia de hoje e aí parei há pouco tempo parei terminei umas 2 da tarde e aí como a semana inteira foi tumultuada muita coisa para fazer hoje era o dia que eu tive para arrumar a casa então tem as atividades de casa também então você me conta você você também tem que separar sempre um dia na tua semana para poder arrumar a casa e assim ontem não dava porque eu fiquei o dia inteiro gravando então não deu e aí enquanto está gravando gravei casa então não dá para arrumar a casa tinha que esperar terminar esse período de gravação até para poder arrumar a casa então hoje a tarde domingão sei foi o dia de arrumar a casa dia de arrumar a casa parei agora agora deve ser o que umas 6 da tarde então acho que eu gasto geralmente umas 3 horas para poder arrumar a casa 2 a 3 horas até porque eu gosto de dar uma geral assim bem legal então cara é assim a gente tem as atividades do dia a dia a minha meta agora é fazer mais umas 2 horas de estudo à noite completando 3 horas e meia de estudo hoje não foi 2 horas de manhã foi 2 horas então vão dar 4 horas se eu conseguir fazer 2 horas à noite mas na verdade eu vou conseguir não tenho se estava querendo correr à noite mas não vou correr porque se eu correr eu não vou estudar então aí é um ponto chave para a gente qual que é o certo então vamos lá vamos trabalhar uma questão que é muito importante contigo qual que é o certo eu agora domingo 6 da tarde tenho duas opções opção A e falar assim nossa semana foi agitada tempo foi corrido o que eu vou fazer agora né estou cansado vou tem opção que é dar uma corrida para dar uma relaxada opção B bom semana foi agitada estou cansado não bati minha meta de estudo de 28 horas e o que eu vou fazer tenho a opção de estudar estudar mais uma hora mais duas horas quem saiba três horas então qual que é o certo você no meu lugar talvez você esteja passando por isso o que você faria opção A e correr opção B e estudar bom só existe uma resposta errada aqui sabe qual é aquela que você diz assim não você tem que estudar ou não você tem que correr para relaxar você tem que estudar para bater sua meta não você tem que correr para poder relaxar para poder descansar como assim Alessandro o que tem por que as duas estão erradas porque o que está errado não é a escolha que você faça o que está errado é a palavrinha tem o que você pode escolher uma das duas opções eu posso escolher não estudar e correr ou fazer qualquer outra coisa e descansar ou posso escolher estudar uma hora duas horas que eu conseguir então a questão é que a resposta certa seria a melhor resposta é o que você fazer a escolha porque quando você diz que eu tenho que você está dizendo que eu tenho que descansar por obrigação se você faz isso você não descansa por que porque você vai estar correndo e está pensando você vai estar descansando vamos trocar pelo descansar você vai estar descansando e vai estar pensando nossa eu deveria estar estudando mas aí se você vai estudar e você diz não eu tenho que estudar aí você vai estudar aí você está estudando mas está pensando nossa eu deveria estar descansando está vendo então esse sentimento de culpa ele vem justamente dessa obrigação dessa obrigação da gente colocar uma obrigação para fazer algo e quando você escolher é escolher você tem duas opções qual que você vai escolher A ou B descansar ou estudar aí eu escolho descansar perfeito está ótimo dá o seu melhor amanhã ótimo tem consequência disso claro não vou escolher estudar perfeito ótimo dê o seu melhor tem consequência isso tem também tem então tudo tem uma consequência a escolha na verdade não é nem você escolher o que você vai fazer é escolher o preço que você vai pagar pensou nisso ficou claro para você agora se você escolhe estudar se você escolhe estudar ou se você escolhe descansar aí não tem problema você fez a melhor escolha se você escolheu descansar tenho certeza que você vai descansar e amanhã você vai estar muito melhor. Se você escolheu estudar, aí eu tenho certeza que você vai estudar e amanhã também você vai estar muito melhor. Porque você vai falar assim, nossa, ontem eu estudei, eu me superei. Nossa, ontem eu descansei e hoje eu vou arrebentar e vou dar o meu melhor. Escolha. Isso é o mais importante no processo, nessa caminhada. Durante essa caminhada você vai sempre lidar com várias escolhas. Pra fechar, hoje eu lidei mais com uma escolha. Na verdade foi uma escolha inconsciente, né? Você que tá me acompanhando sabe que eu tô estudando aí pra carreiras policiais e aí saiu o edital da DEPEN. E eu tava assim, faço DEPEN, não faço, faço DEPEN, não faço, faço... Não escolhi. Quando você não escolhe, quem que escolhe pra você? O universo. E aí o que aconteceu? Ontem que eu fui falar assim, Puxa, acho que já passou a inscrição da DEPEN. Já passou. DEPEN é, né, pra você que não conhece, Departamento Penitenciário Nacional. Aí eu falei, pô, já passou. Aí eu fui olhar, pô, já passou. Encerrou ontem as inscrições. Mas, realmente não era um concurso que eu tava com vontade de fazer. Porque eu demorei tanto a fazer essa escolha, né? Porque, assim, já tô escrito PC Paraná, escrivão DF. Dois. Vai sair a qualquer momento o agente DF. Vai sair a qualquer momento o Senado, que é o meu 01. Sabe? Então, pô, né? Os próximos três, quatro meses, já tem mais quatro concursos pra fazer. Pra que que eu vou fazer mais um? E nesse, se fosse igualzinho aos outros, né? Poderia até fazer assim, ah, vou fazer, é pra fazer uma prova, gente. Mas, é. Eu não gosto de gastar dinheiro com inscrição. Acho muito caro. R$100, R$150, R$180, R$200, eu sou morrinha nessa parte. Eu sou, não gosto. Eu não gosto de ficar financiando a banca, entendeu? E, ou eu vou, ou eu vou pra competir, esse Paraná eu vou pra competir. Escrivão DF, eu vou pra competir. O Senado, quando sair, eu vou pra competir. E a gente DF, eu vou pra competir. Qualquer outro que sai aqui, eu posso escolher. Mas, esses quatro, eu vou pra competir. Agora, eu depenho, tava assim, eu teria que estudar, pra competir, toda uma parte que tem lá de legislação penitenciária, e tal. Cara, e eu não estou no nível 3 em todas as matérias que eu quero. Principalmente nas mais importantes. Penal, eu tô com 77% de desempenho. Processo penal, tô com 79% de desempenho. Só vou ficar feliz. Na verdade, tô feliz com o desempenho que eu tenho. Sim, mas só vou chegar no nível que eu falo assim, pronto, agora eu estou no nível de competição, quando eu estiver pontuando, no mínimo, 80%. Nível 3, de 80 a 100. Nível 2, de 50 a 80. Então, eu ainda estou nesse desafio de próximo ciclo, melhorar, sabe, correr de falhas, conceitos ali que eu ainda não tô lembrando, que eu tô confundindo. Então, eu não ia gastar tempo, sabe? Então, foi aquele concurso que eu até pensei em fazer, mas não vou. E ainda bem que passou a inscrição. Beleza, não vou fazer esse, menos um, menos, não vou dar dinheiro pra banca à toa. Beleza? Então, é isso. E a pergunta que eu tenho pra fazer agora é, qual a escolha que você vai fazer hoje? Final de domingo, qual a escolha que você vai fazer hoje? Escolha. Esteja em paz com a sua escolha. Assuma a responsabilidade pela sua escolha. E escolha agora, também, a pedido do Ali, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo se você gostou, se ele contribuiu alguma coisa contigo, e compartilhar com a galera que você conhece. Beleza? Vamos juntos. Ótimo domingo. E escolha. E escolha.